Minna-san, konnichiwa, genki desu ka, como vocês estão? Hoje eu trouxe para vocês palavras compostas, que são inesperadas, podemos dizer assim, ou quase, porque às vezes a gente consegue até deduzir o significado pelas palavras que estão compondo essa palavra composta. Ok, então vamos lá, são cinco palavras que eu trouxe. A primeira delas é mikabouzu, mikabouzu, o que será isso? Depois, kuazugirai, kuchisabishi, nekodita, nekodita, talvez você já tenha ouvido falar, e ahokusai, ahokusai. Ok, vamos lá, a primeira delas é mikabouzu, mikabouzu se escreve assim, o kanji, a partir do kanji geralmente fica mais fácil de entender o sentido, vamos ver. Mikah, que são esses dois kanji juntos, né? Esse aqui vocês conhecem, que é o três, o número três. E esse aqui pode ser sol, mas aqui nesse caso é dia. Então mikah é a leitura para três dias, três dias, tá? Três dias. E bozu, já dei spoiler aqui, bozu é monge, né? É um jeito de falar monge, tá? Então é o bozu, não é o palhaço bozu, alguém lembra disso? Então mikabouzu, nossa, é um monge de três dias, três dias monge? Hum, vamos ver. Ah, um exemplo de monge, né? Um bom, ia falar bonzo. Ah, também é bonzo, né? Bozu, são esses aqui, tá? Aparecem alguns animes. Então esse aqui é o significado de mikabouzu em nirhongo, tá? Totalmente nirhongo, eu vou explicar aqui, tá? Então vamos ler aqui. Aki yasukute nani o shite mo nagatsuzuki shi nai koto ou nagatsuzuki shi nai hito, tá? Vamos ver. Aki, aki, esse aki vem de akiru, que é desistir ou larga a mão, tá? Akiru. E quando fala aki yasui, tá? Yasui é o mesmo de ser barato, né? Mas quando a gente coloca assim, fica é fácil de desistir. Ele é desistir fácil, tá? E aki yasukute, desistir fácil e nani o shite mo, nani o suru é fazer alguma coisa, né? O que faz. Nani o shite mo, não importa o que faça, nagatsuzuki. Nagai é de nagai, longo, comprido, né? Então, nagatsuzuki é continuar, né? Tuzuku, contínuo, algo que é contínuo. Então, nagatsuzuki seria dar continuidade, né? Por longo tempo. Nagatsuzuki shinai koto. Então, shinai é o não fazer, né? Então, seria algo koto. Ou o fato de não dar continuidade nas coisas, não importa o que faça, né? Desistir fácil e não dar continuidade nas coisas que faz, né? Não importa o que é, não dá continuidade. Pode ser tanto o ato quanto a pessoa, por estar assim, shito, koto ou shito. Ok? Então, é quem desiste rápido das coisas, tá? Assim, larga a mão. Começa, fica, né? Como fala? Fica por muito tempo concentrado naquilo durante três dias, depois, ah, larga a mão, desiste fácil. Ou, nem há três dias, na verdade. Isso aí é só uma comparação com o fato de virar monge, que é algo que exige muito tempo, né? De dedicação. Então, em três dias você não vira monge, né? Se em três dias você desiste, né? De todas as regras, a disciplina que você precisa ter pra virar um monge, Então, né? Você desiste fácil. É o mikabouzo. Então, você pode falar que alguém é mikabouzo. Exemplos. Ano yōna neshin wa nagatsuzuki shi nai. Então, ano yōna neshin. Neshin é esse ne, que é de netsugi, é tipo febre. E shin é do kokoro, né? É uma ideia, é um sentimento. Então, é aquele entusiasmo, sabe? Aquele fogo que vem quando... Ah, eu quero fazer... Ah! De repente, você se empolga. Ah, você é japonês. De repente, largou, né? Larga a mão. Então, ano yōna neshin. Tipo, ah, aquele tipo de entusiasmo, entusiasmo daquele tipo, nagatsuzuki shi nai. Não dá continuidade. Não dura. Não continua. Eita, já foi tudo. Minhas animações estão todas com spoiler. Então, aquele tipo de empolgação não dura. Não... Acaba rápido. Como que é? E fogo... Nossa, não lembro. Se alguém me lembrar. Fogo... Sei lá. Próximo é... Kare wa nani goto ni mo mikkabouzu desu. Né? Esse aqui tá afirmando diretamente. Ele é um mikabouzu, né? Kare wa mikkabouzu desu. Ele é um mikabouzu? O que? Não importa... É... A coisa que for. Nani goto. Nani é... O que? Né? E goto vem de koto que é coisa mesmo. Aquele koto que a gente viu agora há pouco, né? Esse aqui. Só que é o kanji. Então, é algo... Qualquer algo. Qualquer coisa. Não importa o que for. Nani goto ni mo. Não importa no que for, né? Ele é mikabouzu. Às vezes. Às vezes, né? Duque duque. Obrigado.